Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou indicar 5 filmes turcos que são imperdíveis que você precisa assistir. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e vamos lá para os 5 filmes. O primeiro filme que eu vou indicar é o filme Filhos de Istambul, em inglês ele se chama Paper Lives. Esse filme ele conta a história de Mehmet, que é um coletor de papelão que vive em Istambul. Ele vive cercado de crianças órfãos que foram abandonadas pelos pais e um certo dia ele acha no meio do lixo um menino de 8 anos de idade que estava fugindo do seu padrasto. E toda a história começa quando Mehmet decide abrigar o menino em sua casa. O segundo filme é o filme Milagre, na cela 7. O elenco desse filme é Nota Mil, os protagonistas Nota Mil. Esse foi o primeiro filme turco que eu assisti e eu realmente amei. O filme ele conta a história de um homem autista que tem uma filha pequena e ele é acusado injustamente de assassinar uma menina. Pode ser que você chore um pouco no filme, ok? Já estou avisando para depois ninguém vir reclamar. O terceiro filme se chama Ayla, a filha da guerra. Esse filme ele conta a história de um soldado turco que foi enviado para a Coreia do Sul. E ele encontra uma menina que teve os pais assassinados e esse filme ele é baseado em fatos reais. O quarto filme se chama A Dor de Mamãe. Ele conta a história de um adolescente que vai em busca de vingança contra o homem que estrupou a mãe dele durante a guerra. Ele é um drama, mas que vale a pena sim assistir. O último filme, mas não menos importante, ele é uma comédia que se chama Husband Factor. Ele conta a história de uma mulher de 30 anos que é considerada a ovelha negra da família, que sofre pressão por todos os lados para encontrar um marido e se casar. Ele é uma comédia, é um filme engraçado, que mostra um pouco o que é a pressão social que a mulher sofre quando já tem ali os seus 30 anos e ainda não se casou. Ele também vale a pena. Conta pra mim nos comentários se você já assistiu algum desses filmes, se você vai assistir, o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!